Música Se você curte esporte de ação, pessoas movidas por adrenalina, emoção e vontade de voar mais alto, você está no canal certo. O Clube Radical traz agora imagens alucinantes para a sua tela. Música Pilotos dão um verdadeiro show no interior do Rio em busca do lugar mais alto do pódio no Campeonato Carioca de Motorprice. Música Cerca de 200 aventureiros, entre pilotos, navegadores e zequinhas, encararam os desafios de uma trilha na calada da meia-noite. Música De bike, mas sem pedalar. É só no embalo que o atleta Christian Ferreira mostra como é fera na modalidade de pop track. Música A pista montada na cidade de Santa Maria Madalena, no interior do Rio de Janeiro, foi palco de mais uma cerrada disputa dos feras do motocross carioca, com direito a um verdadeiro espetáculo para o público. Música A cidade de Santa Maria Madalena, muito conhecida por ter sido o berço de nascimento da irreverente Desi Gonçalves, abriu suas portas para a caravana do motocross carioca. Depois de mais de uma década sem receber um evento oficial de motocross, os pilotos aceleraram em busca do lugar mais alto do pódio. No domingo, a categoria Pro encarou o Gate para a primeira largada. Música Daniel Peçanha largou na frente e ainda nas primeiras voltas abriu boa vantagem. Música Pela briga da terceira posição, Felipe de Pinho garantiu a ultrapassagem ao Zial Junior e aumentou o ritmo para alcançar Gelson Almeida. Música Felipe de Pinho levou a melhor e assumiu a segunda posição na prova. Música Daniel Peçanha manteve a ponta da bateria e recebeu a bandeira quadriculada na primeira posição. Música 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 Ayrton Suárez entrou na briga pela liderança e levou a melhor. Música Durante toda a bateria, Ayrton se manteve na ponta e usou a linha de chegada na primeira posição. Música Deixa essa vitória para ele ir e para todas as pessoas que andam e graças a Deus não houve nada e todos os pilotos quiseram fazer uma bela prova aí. Hoje foi maneiro a corrida aqui. Música Na categoria 65 cilindradas, Ian Vaz largou na frente e liderou por algumas voltas seguido de perto por Peterson Filho. Música Música Ian cometeu um erro e Peterson assumiu a liderança da prova. Música Música Ian não conseguiu se recuperar e Peterson manteve a liderança da prova e foi recebido por seu pai na linha de chegada com a bandeira quadriculada. Música Música O Andy Souza ficou com a segunda posição e Ian Vaz em terceiro. Vinícius Costa completou o pódio da categoria 65 cilindradas. Música Foi boa, eu larguei em segundo, fui diminuindo a prova, o Ian errou no subidão, aí eu passei ele e fui abrindo. E a vitória está na mão. Música As categorias Sênior 30, 37 e 44 largaram juntas em Madalena. Música Música Daniel venceu a bateria com o Arian Ramos em segundo e o André Pimentel em terceiro. Música Na categoria 50 cilindradas, o domínio continuou sendo dos Mineirinhos. Gustavo Lima liderou durante toda a corrida, até ser ultrapassado na última volta por Guilherme Lima, que conquistou o primeiro lugar na prova. Música Na categoria intermediária, Vini Galo saiu na frente com sua dois tempos, mas logo foi ultrapassado por Léo Marchon. Música Ayrton Soares imprimiu bom ritmo na prova e logo começou a disputa pela primeira posição. Música Ayrton levou a melhor e ficou com a primeira posição na categoria intermediária. Música Na categoria 85 cilindradas, o roll shot foi de Bernardo Campanatti. Música Bernardo de Bossin entrou na briga pela liderança da prova. Mas depois de um erro, João Cândido garantiu a ultrapassagem e assumiu a segunda posição. Música Música Bernardo de Bossin cai. E João, que voltou para a segunda posição, garante a ultrapassagem em Bernardo. Música Música Yuri Campelo, que largou na última posição, se recuperou bem na prova e entrou na luta pela liderança da categoria. Música Yuri garantiu a ultrapassagem em cima de João Cândido e logo começou a abrir vantagem. Música Com o resgate ao piloto Bernardo de Bossin, o diretor de prova deu bandeira vermelha encerrando a prova. E o Campello foi o grande campeão. Música Música Eu fiz uma largada ruim, saí no caso de último e vim buscando. Cheguei, consegui passar o primeiro colocado e vim. Aí um amigo que acabou, infelizmente caiu e nem terminou a prova direito. Queria agradecer meus posicionadores, Kawasaki, SW e Clube Radical. Música Música A prova é encarou o gate com o home shot de Daniel Pessani. Música Daniel conseguiu imprimir bom ritmo e liderou durante toda a bateria até a bandeirada final. Música A alternativa mais segura para quem se amarra em perigo. Música 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 Música